Vamos lá gente, deixa eu colocar vocês a par do que está acontecendo, se vocês não estão sabendo de nada, se vocês ouviram uma coisa aqui ou ali, vou explicar mais ou menos o que está acontecendo. O ator Ezra Miller, que é o The Flash, o The Flash lá do filme da Liga da Justiça, do Zack Snyder, lá do Baixo Verso Permen, ele é um ator famoso, o Zack Snyder escolheu ele, e aí a Warner e a DC, tem anos, tem uns 4 ou 5 anos, juro, que a Warner quer fazer um filme do The Flash. Só que por muito tempo, olha eu estou ouvindo isso faz tempo, por muito tempo eles ficaram sem diretor, foi difícil achar um diretor, um diretor queria, aí não dava, um diretor outro queria, aí não dava, um diretor não dava, até que finalmente conseguiram um diretor, e aí fizeram, já tinha um ator lá na Liga da Justiça, o pessoal gostou dele, deu certo e tal, começou, começou a fazer um filme e tal, e esse filme do The Flash, gente, não é só mais um filme, tipo assim, não é um filme isolado, tipo o Aquaman, se o Aquaman não desse certo, o Aquaman não é ligado a nenhum outro filme, né, o Aquaman deu muito certo e tudo, né, que bom, só que ele não é ligado a nenhum outro filme, se ele não existisse, não sei o que, agora o The Flash é o seguinte, ele ia começar um outro universo da DC, porque aquele lá do Zack Snyder não deu muito certo, né, tem gente que ama, tem gente que odeia, né, e tal, então eles iam começar outro universo e tal, com o Batman mais novo aí, do Robert Pattinson e tal, só que beleza, e esse filme do Flash é o que ia começar tudo, porque ele ia falar de outras dimensões, de outro mundo, mundo, eu não conheço bem a história do Flash, mas foi o que eu li, que a história do Flash é isso aí, ele vai pra vários mundos e tal, então esse filme do The Flash, ele não é somente um filme, ele é o início de um mundo, né, da DC lá, dos heróis. O filme, gente, depois de anos escolhendo diretor e problema e tal, não sei o que, pandemia até, blá blá blá, finalmente o filme tá pronto, o filme custou 200 milhões de dólares, fora marketing, fora que demorou, então, né, tal, sei o que, tá, o filme tá pronto, praticamente, vai estrear o ano que vem, né, não sei. E o que me acontece, o Eza Miller pirou o cabeção, pirou o cabeção, gente, ele tá sendo acusado de abusar de criança, ele descobriram agora, depois foram descobrir certas coisas, que ele sequestrou uma menina de 12 anos, hoje ela já tá com 18, ele sequestrou essa menina e vive com essa menina, ele sabe lá, Deus, o que ele faz com essa menina, tem outras coisas, tem vídeos, tem vídeos, vídeos dele estrangulando uma fã no meio da rua, a fã vai lá brincar com ele, tipo assim, fingindo que, ah, você é o Flash, eu sou uma vilã, vamos fazer uma cena aqui, aí ele, ah, você quer brincar comigo? Ele pega ela pelo pescoço, coloca ela contra a parede e joga ela na rua. Uma fã, gente, ele estrangula a mulher no meio da rua, tem vários, gente, olha, tem tanta coisa, abuso de não sei o que, ele tá desaparecido, o Eza Miller, ele está fugindo da polícia, porque nesse exato momento que o filme está pronto, que era pra começar a fazer os trailers, o ator principal do filme, que ia começar o universo da DC, está foragido da polícia. E outra coisa, ele tá mandando umas mensagens, eu não sei como, tá, que vocês não vão me encontrar porque eu estou em outro universo, outro universo é o The Flash, o filme do The Flash, então ele tá usando isso como se fosse o The Flash, tudo isso que ele tá fazendo e tal, cara, tá uma zona, tá uma zona, tá assim, o pessoal tá tudo desesperado, agora eu vou falar uma coisa pra vocês, chegou nesse nível, porque o pessoal não agiu antes. Esse vídeo dele estrangulando uma fã no meio da rua, ó, tem uns dois anos esse vídeo aí, foi antes da pandemia? Não tenho certeza, acho que foi antes da pandemia esse vídeo aí, ou seja, o filme não tava filmado, por muito menos o Johnny Depp, você sabe o que a Warner fez com o Johnny Depp? A Amber Hood apareceu lá com machucado no rosto, uma maquiagem mal feita? Pronto. O Johnny Depp, não sei o que, não sei o que, despediu o Johnny Depp agora, seis anos depois que ele foi provar que ele é inocente. O Eza Miller tem um vídeo dele sangulando uma fã no meio da rua, e a Warner não demitiu o cara naquela época? Como que a Warner não sabia que esse homem vivia com uma menina de 12 anos, que não era parente dele, nem da casa dele? Aí você que está me olhando, você fica me perguntando, por que, Luana, que a Warner não fez nada? Por que que a Warner não demitiu esse cara naquela época antes? Por que não ficou um tempão pra arranjar um diretor? Então, nesse tempo aí, expulsa esse cara, né? Porque dá pra ver que ele é problema, minha opinião, tá? O Eza Miller não foi demitido naquela época, porque ele é lacrador, gente. É aquele cara que anda cheio das maquiagens, ele é da lacração, então ele vai com esse pessoal, assim, da lacração? Então, o pessoal começou a defender ele, a Warner não queria tirar ele por causa disso. Precisou chegar neste ponto que está, do cara estar foragido da polícia, sendo acusado de sequestrar a menina. Não, fora que tem duas famílias que pediram aquele negócio de restrição pra ele ficar longe das crianças de duas famílias. Por quê? Porque ele chegou perto dessas crianças e começou a tocar nelas de uma forma esquisita. E fora a menina lá que ele sequestrou, e fora que não sei o quê. Quer dizer, como que o Warner não sabia? E outra, não precisa nem saber, gente. O vídeo dele com a mulher no meio da rua, precisa de mais do que isso pra você expulsar o ator? Não, precisa filmar o filme. Agora que o filme tá pronto, que você já gastou 200 milhões de dólares, vai fazer o quê? Teve gente que falou assim, olha, soluções pra Warner, né? Eles poderiam lançar esse filme na HBO Max sem fazer muito alarde, sem fazer muita propaganda. O que seria uma bosta? Você vai lançar o filme com a cara desse homem, que tá, né? Foragido da polícia. E, mais uma vez, esse filme vai ser o primeiro do novo universo da DC. Ele tem que ser publicado. Ele tem que fazer bilheteria, porque é a partir daí que vai começar uma história nova. Um universo novo. E aí? Outra coisa, lançar no cinema, mas sem fazer propaganda. Tipo assim, porque quando um filme lança no cinema, os atores vão pra cada país pra fazer entrevistas, propaganda. Se o Wes Amila aparecer, porque tá foragindo a polícia aí, como é que ele vai fazer propaganda, gente? Como é que ele vai fazer entrevista? Você acha que alguém vai perguntar do filme? Vai perguntar disso tudo, não pode. Aí você vai lançar no cinema sem fazer propaganda, sem fazer trailer, entrevistas? Não acho viável. E teve gente que falou, cancela o filme, o filme já custou 200 milhões. Ou seja, empréstimos de banco já foram feitos, tudo já foi feito, os produtores estão esperando, né, e tal. É um, gente, é um prejuízo. Não é pouca coisa, não. Não é 200 milhões que perde, é muito mais, gente. Porque um filme de 200 milhões, ele tem que fazer no mínimo 400 milhões depois de 400 que ele começa a ter lucro. Porque metade da bilheteria fica pro cinema. Então o filme, ele tem que, depois do dobro, é que ele começa a ter lucro. Então assim, você imagina, né? Os produtores devem estar tudo doido. O pessoal, os empréstimos, os bancos lá, devem estar tudo doido. E teve gente que falou assim, substitui o Wes Amila. Caraca, gente. É o mais certo, mas é o mais difícil, né? Porque não é o caso lá da Amber Heard, que ela é a coadjuvante, não sei o quê, e tira 10 minutos. Ah, 10 minutos. Pega esses 10 minutos e grava com outra atriz. Outra atriz, dá tempo. Agora, o cara, o filme inteiro... Aí, eu vi um vídeo do cinema com rapadura, que o cara falou assim, o Flash, toda vez que ele corre, é tudo digital. Então nessa parte, você só tira a cara do Wes Amila e coloca a cara do ator novo. Pega um ator parecido com ele, o mesmo cabelo e tudo. E regrava as cenas de diálogos, né? Mas tem que fazer todo o efeito especial, gente. Olha, por que que não despediu o cara antes? Teve que estar nesse ponto, nesse nível, pra vocês verem a merda que o cara não prestava. Não bastou o vídeo lá, estambular a mulher no meio da rua, não bastou. Não, tem que acontecer tudo isso. Ai, gente, é isso aí. O que que vocês acham disso tudo? O que que vocês acham que a Warner tem que fazer? Jogar o filme fora? Mas é o início de um novo universo. O que que eles tem que fazer? Minha opinião, o mais certo é tirar o Wes Amila. Filma de novo. Parte com efeito especial, cola a cara dele, cola a cara de outro, e filma, se vira no que se resolveu antes, faz agora. O mais certo é isso aí. Eu sei que ele é o principal e tal, mas certo seria isso. E vocês? O que que vocês acham? Qual é a melhor coisa? O que vocês acham que a Warner vai fazer? Então é isso, gente. Muito obrigada. Se você conheceu o canal agora, se inscreva no canal. Dê um joinha, comente alguma coisa. E aqui vai estar outro vídeo aqui pra você. Não sai do canal, não. Já vou indicar outro vídeo aqui pra você. E aqui, se inscreva no canal. Não abandona a gente não, porque aqui ó, tem muito entretenimento. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu, tchau.